Música Música Samba da Bahia Música E Maria nega bebê Você sabe o valor do de e-mail Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Você vai lá toda molhada Não tá nem aí pra dinheiro E Maria bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Vem Maria sou de você Ô Maria eu sou de você É Maria, é Maria É Maria, é Maria Samba da Bahia Samba da Bahia Vem Maria nega bebê Você sabe o valor do de e-mail Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Vem Maria nega bebê Vem Maria toca de beijo Vem Maria quero você Vem Maria para a Bahia Vem Maria caipirinha Vem Maria pra alegria Vem Maria pra feijoada Vem Maria dança molhada E-€-E-E-E-E E-é-E-E-E-E E-E-E-E-E E-E-E-E-E-E-E-E-E Samba da Bahia Samba da Bahia